A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém! Aí eu vou pedir a cooperação do meu irmão Davi, que eu estou velha, canto todo dia, dois, três minutos por dia, e eu não tenho a voz da nossa pastora, que também é professora. Né, irmão? Essa menina, ela sai com cada coisa, porque eu fico assim, eu vejo ela cantando, eu fico babando. E essa igreja aqui, é uma igreja que eu tenho no meu coração. E não é demagroxia, porque eu sou crente de verdade. Eu não sou crente de verdade, sou crente de verdade. E cada dia eu me convenço que sou crente mais e mais. Porque do jeito que está indo o mundo, a gente fica muitas vezes sem querer entender as coisas. Você quer entender e não consegue. Porque parece que as coisas erradas são certas e as certas são erradas. Tem muita gente que poderia estar aqui hoje. Tem muita gente que poderia estar aqui hoje recebendo e Deus não está. Porque na medida que você abençoa a obra, você é abençoado. Isso aqui era para estar impido para você se curar. tem muita gente feia. Tem muita gente precisando de uma cura. E eu, a cada dia, eu preciso mais de Jesus. A cada dia. Porque tem dia que você acorda matando um exército. Mas tem dia que você não quer sair do quarto. Tem dia que você não quer ter o telefone da sua melhor amiga. E nós temos que ter maturidade para entender que aquela é mil dia e ter. Mas hoje é dia de alegria. Eu já me ajudo muito. Eu estou dançando. Eu estou tão feliz de estar aqui. Sem medo. Sem medo. Eu sei que Jesus está aqui. Está operando o nosso reino. Tem horas que a gente fala assim, Jesus, eu não quero mais saber de nada, não. Hoje é o capítulo do ar. Fala a verdade. Quem nunca pensou isso? Eu digo que eu sou pastora de odeio isso. Mas tem coisas que só você e Jesus sabe que você começou com ele. É verdade. E tem pessoas aqui que já não acredita, mas nem profecia. Ele quer ver Deus fazer. Ela quer ver Deus fazer. Quem já falou tantas profecias? Mas Jesus está aqui. Saiba de uma coisa. Não desiste. Ele me lembrou de uma conversa que tive trancada dentro do banheiro. Meu Deus! Foi em frente ao espelho que chorando você me disse não passa de longe. É a última vez que eu vou caminhando com a fé. É a última vez que eu dou a paz ao meu irmão. Cheguei ao meu limite de hoje em dia que eu não quero mais não me dê oportunidade. porque se eu adorar vai começar tudo de novo se eu adorar eu resisto a esse povo que queima a minha alma não faz sorrir não faz cantar e desse jeito Jesus não vai ter parte de Deus. porque se eu adorar eu sei que o céu vai ser a mim se eu adorar os juízes prontos que eles vão cair e eu nunca sou os frãos pra resolver nosso problema é deixar Deus trabalhar é a última vez que eu vou caminhando para crer é a última vez que eu dou a paz ao meu irmão. Cheguei ao meu limite de hoje em dia que eu não quero mais não me dê oportunidade. você sabe que o inimigo vive tentando pra te parar de voltar a falar e você sabe porque ele vive porque ele sabe que você é uma potência na mão de Deus porque quando eu sinto Deus na adoração quando eu prego eu sinto Deus na pregação quando tu fala eu sinto Deus quando tu fala eu sinto Deus eu sinto Deus eu sinto Deus eu sinto Deus aqui porque eu sempre adorava com essa cruz do meu se eu adorava eu resisto entre o povo e eu peço a solução pra resolver nosso problema é deixar Deus trabalhar sinta Ele sinta Ele se pede aí se pede aí eu vou com você meu amor de mim se pede aí eu vou com você meu amor de mim se pede aí 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 sinta Ele E aí, porque quando eu gosto de fudeu está passando Quando eu gosto de fudeu nessa canção E eu nunca sou o céu, mas eu já perdoe o papel É deixar de trabalhar E saí aí Vamos lá Quem tem glória é da glória Diz a senhora que a mulher vai enterrar o seu único filho A sépultura está aberta As carpinteiras já tinham ciruvadas para chorar uma dor que elas não sentiam E quantas pessoas estão do teu lado, batendo o teu ombro Até chorando, mas atoram para ver o espécie da história Mas Jesus chegou e Ele chegou aqui pela igreja Deixando tudo pronto Eu entreguei todos os contos Me rendi porque a morte havia levado Mais um dos meus Chegou com esta pronta Carpinteiras aos prãos Pois depois do meu marido Agora é o meu filho Faleceu E na voz do meu filho Eu olhava pra morrer E pra mim era tão lindo Mas precisava ser um lugar Mas não importa vacilar Alguém com felicidade No me chamar de Jesus Eu me lhe encontrei Ele parou Um cortejo bem de direção Olhei meus olhos e gringi E assim Eu chore Inescriavelmente Eu parei de chorar Ele me enganou E o último acordei Eu senti E a hora que eu escutei Eu vou E assim começou E assim começou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E tem feliz dia, feliz Tem outros que acreditam em pau, tem outros que acreditam em perna, então deixe eu acreditar em governador. Ele está meia da terra Ele está meia Ele está meia Ele está meia Ele está meia É irmão, é brincadeira, é brincadeira Eu não sei o que é, eu não sei quem é Eu sei que é uma morena no cabelo maiorzinho Eu queria que alguém possa pegar essa criança pra mim Eu só sei que é o mesmo É uma mais firme Olha do jeito que pra não vai ficar Do jeito que pra não vai ficar Deus está indo lá, Deus está indo lá Deus está indo lá, Deus está indo lá Deus está indo, perejando Deus está indo lá, Deus está indo lá Deus está indo lá Espera você, 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 você Ela é me carreira E aí, Deus está indo lá Deus está em Alberta Deus está em Alberta Deus está em Alberta De nenhum rendimento Não vai mudar Deus está em Alberta Deus está em Alberta Deus está en CAL A gente está indo lá, a gente está indo lá A gente está indo lá, a gente está indo lá A gente está indo lá, a gente está indo lá A gente está indo lá, a gente está indo lá O que é que é o resultado que você fez? Ah! Ai! Ai! Estreta as mãos para cá. Vem cá, minha filha. Tira a voz e abraça sua filha. Ai! Abraça sua filha. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás. Satanás. Nesta noite. Ele vai. Abraça sua filha. Ele não só quer te atingir. Ele vai atingir sua filha. Emídea! No psicológico. Emídea! Olha, o jeito que tá não vai ficar. O jeito que tá não vai ficar. Jesus tá indo lá. 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 Só que calma. Ele chegou. Jesus tá indo lá. 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 Eu não posso parar Eu só交iava Você não pode parar Você não pode parar Eu não posso parar Eu não posso parar Eu não posso弄 Eu faço ele assim Eu fal toque ele E na cama, ela é jogada na sua mão Toca no fogo, dá-lhe ver a espada de cima Mas quem deve me morrer, ele não gosta E na cama, ela é jogada, ela é jogada Mas regra o seu sustento, mas tu não sei que eu não faço a vida É pra nós, eu quero ver Não toca nem queimar Ela não toca nem queimar, mas ela não toca nem queimar Não toca, não toca, não toca Não toca, não toca Ela não toca nem queimar, não toca Ela é jogada, ela é jogada A polícia, a polícia, a polícia A polícia, a polícia Ela não toca nem queimar, não toca Não toca nem queimar Não toca nem queimar